Na segunda reportagem da série Educar para Transformar, você vai acompanhar mais um passo nessa caminhada que é o ensino. Hoje, a trajetória da alfabetização ao ensino fundamental. Alfabetizar todos os brasileiros na idade correta é um desafio. De acordo com o último levantamento realizado pelo IBGE, 11 milhões de brasileiros com 15 anos de idade ou mais ainda não aprenderam a ler e escrever. Isso representa 6,6% da população. Quase 6 milhões dos analfabetos possuem mais de 60 anos de idade. Escrever é ter autoria e por uma leitura que é interpretativa, compreensiva, crítica do mundo. Esther tem oito anos e está aprendendo a ler e escrever. Todos os dias, além de estudar no colégio, ela faz aula de reforço escolar. 60 crianças, como Esther, frequentam as aulas de reforço do projeto Acolher, que além da alfabetização, oferece aulas de todas as disciplinas do ensino médio. A coordenadora do projeto diz que o reforço se tornou ainda mais importante durante a pandemia. A pandemia fez com que as crianças regredissem muito e voltaram para cá sem conseguir formular frases, sílabas, palavras. Em todo o país, 25 milhões e 800 mil alunos estão matriculados em alguma série do ensino fundamental. Isso representa 99,7% da população brasileira com idades entre 6 e 14 anos. Ou seja, estamos muito próximos da universalização do ensino nesta faixa etária. Amanhã, na terceira reportagem da série, a educação do ensino médio, a entrada na faculdade. A educação do ensino médio, a educação do ensino médio, a entrada na faculdade.